E aí Tá B, B B, 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 fudeu Já desci Cheguei nas quartas Guadei dois mapas A T3 Abre o Katz Peguei Caralho o Gal, cheguei tomando um HS Me abalou muito Ele me assiste muito, muito, muito Tá vendo como ele assiste os campeonatos É, eu sempre vejo as trades B, B Fala dele Fala dele, BT Mas faz cantar Faz cantar, não dá pra matar com essa arma Mas o Gal não aqueceu Mas é Tão fora? Onde que eles tão lindinho? Tem na porta É Na miada, na esquerda Fora tá clear, tá? BT, eu vou flechar, vou flechar, vou flechar o bomb, tá? Flechei Nossa, eu fui muito burro Desculpa velho, na frente da casa Outro, outro na frente da casa Ai Eu vou Ó, recarreguei lindinho Vou smokear, tá? Calma, calma, olha essa C4 primeiro Cadê ela? Aí tá embaixo do foguete Aí ó, só, só Defusa, defusa, defusa Defusa, defusa Defusa direto lindinho Beleza, beleza Fala deles Qualquer coisa eu jogo pra eles Aqui ó, bem aqui ó Quebraram a porta Um bebo Vamo pra rampa então Beleza Niminha Niminha matou rampa Tamo indo rampa Outro Boa lima God Já, já pulei rampa Porra, P90 tá muito ruim Tem um aí colado na esquerda da rampa E outro no escurinho Rampa Nossa, lindinho Lindinho, desce aí, na tua esquerda tem um Na rampa Pode descer, pode descer Catch Catch? Onde que é? O Catch? Na tua esquerda Direita agora Esquerda? Direita, direita, aí, aí, aí Tem outro se mirou Aí, tem um cara aí E o outro tá lá embaixo Não, aí não tem não Isso, tá nele Ai, lindinho, me dá o que eu quero, lindinho Dá bala em mim, dá Ó, embaixo Se você falou que não tinha Ah, tá embaixo Ah, ele tem também, ó Pulei Linha desceu, Linha desceu Fazer o salseiro Betei pra você Tá vindo Tá vindo Tá vindo Tá vindo Boa, Gal Rampa pra direita Rampa pra direita Rampa pra esquerda Agora, não sei mais Gal, eu... É, vai dar pra sair nessa smoke daqui a pouquinho Deixa eu sair, eu pego informação e você mata Ó Vou cortar Tá Nada quiet Meu Deus, tem um cara no Breaking Bad, velho Embaixo um Vou tentar pegar miolo, Gal Tô de Glock, velho Subiu o Duto Vai, Duto, tá capa, Daniel Desce nele Um terra Chama pro Gal, Léo Gal matou Duto God Valoriza Deixa que eu... Eu jogo primeiro, Gal No... 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 Tem outro Duto Ué Nossa, eu tinha deixado com seis de vidro, maluco, velho MGK Jogou, hein, Gal Duas HE Terra, velho Outro, outro, outro Tá do lado, Duto Pega Beleza Dois portas, eu acho Dois portas, cuidado Por dois bombes Mais um, mais um Mais um Mais um no bombear Dois portas Dois portas Whisper Oh, counta Ele O que é isso? É, eu sou o portador da C4 Peguei Mais um, mais um, mais um, os caras estão juntos Fica vivo, cara Em cima da casa Nossa, velho Tá em cima da casa, Guto, tá aí, tá aí Tá em cima da casa Eu acho que eu escutei o outro cat, tá ligado? Mas eu não vou falar nada porque eu não tenho certeza Beleza, beleza, beleza Ele é Nossa, e sem bala que eu não tinha, tropei Mc10, Mc10, Mc10 eu quero Não, tem um abel, tem um abel, minha K, BT Deixa essa um, priminha, pega a K Dropei ele, minha K Eu posso quebrar a porta pra tu Tá, tá, aí eu vou fazer o seguinte Eu vou entrar casa mesmo, tá? Tá, eu tô fazendo só rebomba fora e vou pra aí Já voltei Puxou outro, casa, casa, casa Mais um, casa, mais um, casa Acabou, quase, quase, quase Casa, acabou, beleza, beleza Morreu casa Morreu Bob Morreu Bob Parei a mira, parei a mira Costa, costa, costa Costa, lindinho Aí, lindinho, desce comigo, lindinho Deixa o costa, lindinho Vamos garantir Mira só o DUDO, lindinho, agora Isso, isso É teu, lindinho Pega ele lá na frente Lamentar subir dentro, tadinho Isso DUDO tá do lindinho Tá na, tá aqui Tá rampa, lindinho Qual rampa? Aqui? É Joga, chama pro DUNE Tu esquerda em cima Vai pular pro lado de baixo pra você Caiu Cala Sabe, agacha Para a mira Que beleza, lindinho Que beleza, lindinho Aí, você driblou ele, lindinho Ele é canto em cima Jogou demais, lindinho Dropa uma cá, lindinho Calma, lindinho Você tá com a C4 Volta, volta, miolo, lindinho Volta, tá Um terra Nossa Tá de deagles ali Quer comer? Calma Lindinho, vamos Eita Pings Eu acho que é uma trap É Tem uma trap É a trap aqui, galera É trap, lindinho Vem, 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 vem Galera, o Uruguai tava terra, véi Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Beleza, vamos lá mesmo Vamos lá mesmo Pronto, é o Uruguai que tava terra, galera Tá, então volta, 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 lindinho Volta? Volta, 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 volta Vai rampa Uruguai é perigoso Uruguai é perigoso Eu tô fingindo que é Vai pro Cat agora, lindinho O Cat tá Aqui, né Tá E ó Ele tá onde? Ele acha que é Beleza, beleza, beleza 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 Ah, que beleza Fala deles Jogo duro, jogo duro, jogo duro, viu, véi Senhores Mostrou personalidade Mostrou, mostrou Em nenhum momento a gente achou que a gente não ia ganhar o jogo Foi na cama, mesmo perdendo, faz um eco, vai devagarinho Agora que o Boltz tá indo pra Europa, né Já tão me chamando Já tem a língua miúda me chamando de Boltz brasileiro, velho Que honra, viu, velho Que honra Tchau 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 Tchau